Eles questionam pra que tanto salsina Infelizmente essa resposta eu não sei Eles reparam o easy boost no meus pés Mas não reparam os lugares que eu pisei Eu vivo em slow-lo-lo-lo eu não mirei nessas grupes Elas vêm go-go-go-go Elas fazem blo-blo-blo-blo em mim eu vivo em slow-lo-lo Eu não mirei nessas grupes Elas vêm go-go-go-go Elas faz blo-blo-blo em mim Não mirei no que isso proporciona Se tem jet de cria, eles me acionam Eles falam e não sabem como funciona Cala a boca dos Bic Alchemy Motivo a sair de casar Sem medo dos canibaçar Se a nave eles querem brincar Só grana eles vão encontrar Meus mano querendo trampar Mas melhor encontrar Fazer a coroa chorar Mas dessa vez eu não sei Nunca mire nessas blus, blus Sempre me mantive lúcido Drogas não me fazem alucinar A fita que eu vivo entre luz e shows A vida que eu vivo entre blus e blus Joguei mais que o Jordan no blues, pá E eles me querem de Uzi, ô Um botão da boca apertando a K Eu botei quem duvida no busso Nem ouço mais tiros, nem ouço mais tiros Meu mano do fundo do poço Pescoço taquilo a premia uns quilo peso Eu não lembro que era urso Ninguém viu os vacilos Minha mãe risando, eu mirando mais alto que posso Eu saí do fundo do poço Eu saí do fundo do poço Agora eu to subindo tipo astronauta Eu saí do fundo do poço Agora eu to vencendo todas as batalhas Eu saí do fundo do poço Agora eu to subindo ficando em alto Eu saí do fundo do poço Agora minha conta cai grana alto Quero uma corrente no pescoço Quero uma corrente no meu pulso Ela pensa que eu to traindo mas mano eu sou to trabalhando duro Minha bitch faz mais jogo que o brasileirão Não mande direta pra minha gang Que eles vão te fazer virar hashtag Eu vivo em slow low 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 yeah Eu não mirei nessas groupes Elas vem go 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 yeah Elas faz blow 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 em mim Eu vivo em slow low 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 yeah Eu não mirei nessas groupes Elas vem go 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 yeah Elas faz blow 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 em mim E então E agora eu me publia E agora eu te subindo E agora eu te subindo